Para quem não conhece, o braile é um tipo de escrita formada por conjunto de até seis pontos. A composição desses sinais formam as letras. O acervo da Biblioteca Municipal em Petrópolis é extenso. Uma seção especial possui aproximadamente 200 exemplares. São os livros em braile. Eles são, como todos os outros, com capa, contracapa, índice, prefácio e o texto. Tudo em pontos para a leitura dos cegos. O setor está ativado na biblioteca desde a década de 70. Além do braile, há também os livros falados. O acervo em braile é só em braile mesmo. Mas para o cego e para aqueles que possuem baixa visão, agora a gente está disponibilizando também os livros falados. Inicialmente a gente recebia em fita cassete, depois passamos a receber em CD, áudio, e agora estamos recebendo em MP3. Aqui também acontecem reuniões entre pessoas cegas ou de baixa visão. Eles desenvolvem a leitura dos pontos para aperfeiçoar a sensibilidade. O material é recebido por doação. A Fundação Dorina Novil para Cegos e o Instituto Benjamin Constant mandam regularmente os livros, geralmente de lazer. E muitos deles são best-sellers que ainda não chegaram nem em exemplares de tinta. A Biblioteca Municipal de Petrópolis é a terceira maior do estado do Rio de Janeiro. A atribuição da biblioteca e uma biblioteca como essa, que é uma biblioteca municipal pública, é essa mesmo. É democratizar a informação através de livros, através de outros suportes, pode ser CD, enfim. E a gente atendendo a essa população, a essa comunidade, faz com que a biblioteca atenda plenamente ao que ela serve. Em breve, livros da escritora Lia Eluft estarão disponíveis para leitura. Uma curiosidade em relação aos exemplares é o tamanho. Um livro em tinta de aproximadamente 200 páginas pode ser dividido em três livros em braile.